Ai, tropa, comecei a gravar porque tava gritaria lá embaixo, mano, que eu juro. Oi. Meu, eu não tô acreditando. Acabei de acordar. Você viu o que tá acontecendo na sua casa aqui? Não, eu não quero saber também. Você tem certeza? Eu tô morrendo de sono. Ai, Daniela, pelo amor de Deus, meu amor, eu não tô acreditando. Mano, o Ador acabou de dar um porrão no irmão do Vini, mano. Conta a outra, vai? Agora deixa eu dormir. Ah, não. Zanela, o que é isso? Vamos acordar, mano. Eu tô morrendo de sono, velho. E daí? Olha a hora que é, mano. É, eu já comecei a gravar porque o vinho de vocês não duvido de nada, tá bom? Tá acontecendo uma coisa lá embaixo, é sério. Entra aí, conta o que aconteceu. Bora. O meu irmão do Vini, o Mariotinho, acabou de chegar do nada, sem o Vinícius. O Vinícius tinha chegado antes, você sabe. E ele me trouxe um buquê. Como assim um buquê? Um buquê de flores, um buquê de flores. E daí o Ador viu, ficou puto, deu um empurrão nele, mano. E eu subi aqui pra cima porque eu não sei o que vai dar aquilo. Caraca, eu pensei que o Vidinho que era o seu manto. Eu não sei, mano. É sério, vai dar bosta. Eu não tô te falando. Vai dar bosta. Senta aqui, rapidão. Me fala só uma coisinha. Deixa eu ver. O que você passou? Nada. Nossa, tá todo mundo apaixonando. Não sei, mano. Você tá com boca de mel, é? Ah, pronto. Você é louco, mano. Não, eu não sei o que tá acontecendo. Você tá brincando com essas coisas agora, nesse momento? Não é que eu tô brincando. É que, tipo assim... Porra, tu tá com alguma coisa que tá todo mundo apaixonando, Ana. Nem eu sei. Nenhuma pessoa gostaria de mim, mas três. Eu tirei pra dormir. Ó. Nenhuma pessoa gostaria de mim certo agora, três? Nem eu tô acreditando nisso. Você acha que eu tô acreditando? É, e todo mundo brigando com você, hein? Esse cara é um bar amigo. Meu, eu nem tenho nada pra falar. Isso aqui vai dar bosta. Para eles quebrarem um negócio lá. Não, não vou quebrar nada. É dois segundos. Não, relaxa. Eu só vou botar uma roupa. E eu vou lá embaixo e ver o que tá acontecendo. Eu vou descendo lá. Já tá? Não, esquenta não. Outro aí tá muito estranho aqui, meu gosto. Esse moleque brigando por um menino, né? Novidade. Ai, velho. Tudo é, cara. E de sono? Eu não entendo. Eu vou pegar qualquer camiseta que me vier na mente agora, né? Vai ser essa aqui mesmo. Vou botar ela aqui rapidão, tropa. Tchau, Zinho. Vai tacar o chinelo em meu pé. Não sei o que tem de ternis que tá aqui, hein? Puta merda. Tá um empilhado no outro. Deixa eu ver o que tá acontecendo. Nossa senhora. Será que o GK tá por aqui, mano? Nada do GK aqui. Porra. Isso aí já é demais, Arthur. Isso aí já é demais, Arthur. Isso aí já é demais. Isso aí já é demais. Não, não faz isso. Arthur. Não. Mano. Minha no... Você tá louco? Você tá doido? O que tá acontecendo? Olha ali o que que tá acontecendo na frente da sua casa. Olha essa barba. Olha essa barba. Ô, quem é que vai limpar essa porra aqui? Ah, chegou o dono da casa pra limpar. Dono da casa é o caralho. Até que ficou bonitinho. Até ficou legal. Quem chutou? Nossa, velho. Eu. Você? É. Então vai pegar pétala ou por pétala limpar e botar no lixo? Mano. Mano. Olha só essa fialda, bonitinho. Vai lá, limpa agora, vai. E quem é que tá envolvido nisso aí? Oi? Quem é que tá envolvido nisso aí? Negos, é tipo o Minto, o Mariotinho e o Arthur começam a brigar. O Moldovine e a Ana Júlia. É, os três. Começaram a brigar. Pode deixar, G. O Moldovine veio aqui e entregou uma flor. O Arthur não gostou, ele pegou o seu topé. Vai lá, vamos lá, vamos lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Não, deixa eu. Relaxa, Nelly. Nossa senhora, mano. Todo mundo apaixonado na Ana. Que que é isso, Pablo? É só a gente que tá aqui? É só de moro, mano. É, mas isso aqui não vai limpar sozinho. É normal, cara. Então, Zanella. Pode começar com a tarde. Eu, caralho. Tu tava dormindo, cês faz o negócio aí. Quem é que tá envolvido, é o Mariotinho? É, cara. Fui dar um presente pra Ana. Fala aí. Fui levar o buquê pra Ana ali, impressionar ela. Cheguei aqui de surpresa. Como assim impressionado a presente? Ah, eu vi. Não é o Maris do Vitor que tá ficando com a dor? Ah, eu não tô por dentro desses assuntos. Eu só quero saber, sabe? Aham. E surpreender ela. Pera. Você tá gostando da Ana? Ah, eu não... É, tô gostando dela. É, não dá pra esconder, não, mano. É melhor não esconder, né? É, melhor só não. O que você tá fazendo, GK? Você não vai juntar e levar pra Tia Ju, não, né? Não, eu? O cara é o último romântico, não tem como. É, ele namora tem bastante tempo. O cara é o próprio Romeu. Ele só viu duas flores na vida dele. A da mãe e a da namorada. Meu Deus, não quero contar sobre isso, não. Olha isso aqui, mano. Ó, tinha até cartãozinho. E foi no cartão do meu irmão ainda. No cartão do meu irmão. Eita, tá pegando. É, o Vini deve estar um pouco... Quanto foi esse boquinha aqui? Ah, acho que foi uns... 50 reais. Pô, hoje a galera pode olhar pra vocês. Ô, mano. Já cataram o dojão? É, catão o dojão. Mas a casa tá romântica, pelo menos, agora. Agora tá bonitinho, por favor. Falta, minha noiva aí. Por que não vem as três moças aqui e me ajuda a recolher essas? Ah, eu não tenho a ver com isso. Nem eu. Caralho. Ô, caramba. Quer de presente, Neve? Tá, mas e aí? Ninguém vai sair da mão com ninguém, não, né? Ah, pá. É, isso aí. Respeita acima de tudo. Eu tenho nada a ver com isso. Vai, Fico. O que eu tenho a ver? Agora você tem a ver. Vida de emprego. Pera aí, é comestível? Hã? Come. É, é comestível sim. Ué, Neve. É. Eu falei pra você que ia dar mão. Não, já tô até vendo que deu ruim. Então, você quer ser, eu acho. Cara. E agora vai ter que comprar outro. Isso. Passou do limite. Passou? Mordou, Ju. Cadê os lixinhos daqui? Não, Vini. O que a gente faz agora? Eu tava dormindo, eu pensei que você ia condenar a situação aqui em casa. Tentei, né, irmão? Mas, o Padre passou do limite. Não, lixo aí de dentro não. Lixo lá de fora, ó. Que lixo ali de fora? O da caçamba, ô burro. Olha ali fora e vê se tem caçamba. Eu vou achar uma caçamba, você frega sua cara, né? Vai lá, então. Aí, ó. Caiu aí a pétala aí. Cadê? Eu vou conversar com ele, relaxa. Mano, você às vezes tem umas ideias de irir, cunhado. Eu tento te defender, mas você só complica com as coisas. Amigo, eu ainda vou arrebentar esse cara. Ele é irmão do Vini. Eu tô aqui, tá? É, ela é pequenininha, então ninguém enxerga. Ela tá onipresente. É, eu não sei o que você falou. Aqui. Mano. Mas é furado, vai ficar tudo. Eu acho que isso aqui, mano. Agora você também tem feito isso com o buquê do moleque, né, meu outro? É óbvio que não tinha feito isso. Isso é claro, mas... Às vezes tem que botar a mão na consciência. Imagina se é o seu buquêzinho, os seus 50 reais que foi embora. Tá bom? Tá bom, Zanella, mas ainda acho. É, você vai ver. Vai ver o quê, Ador? Você acha que é o fodão? Isso não é nada. Ele vai ver quem que é o fodão. Você também vai ver quem que vai ser o fodão. Ador, você não tá arrasando. É melhor você deixar bom. Tá bom, Zanella, tá bom. Eu falo isso porque eu sou teu amigo, ó. Tem anos, você já sabe disso. Tem anos e anos que a gente se conhece. E eu te defendo pra tudo. Sempre te defendi, na verdade. Mas quando você tiver errado, mano, eu também não vou passar a mão na sua cabeça. Eu vou te falar quando você tiver errado. Agora bora voltar pra lá, aí pedir desculpa, bem honesto. Melhora essa cara aí, ô cachorro bravo, pitbullzinho. Sua senhora, mano. Você também, você arruma cada um. Agora vai sobrar pra mim, você vai ficar bravo comigo. Eu não tô fazendo nada. Não, deixa eu ficar sozinho. Só o que faltava agora pra mim, o Ador ficar bravo comigo também. Até com você, mano. Eu não tô fazendo nada.